A Argentina vai confiscar seus criptoativos na sua carteira se você tiver devendo imposto de renda, hein? Olha só que coisa, os caras são bons mesmo lá, hein? Essa notícia foi sugerida por estudante Ancap e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a Receita Federal da Argentina, a Tax Authority da Argentina, vai ser capaz de confiscar carteiras digitais para coletar débitos de impostos. Ou seja, se você estiver devendo imposto para o governo argentino, eles vão lá na sua carteira e vão debitar o dinheiro de lá, né? Aí você fala, por caramba, o que esses caras estão falando? Como que eles vão fazer isso? Ninguém consegue acessar a sua carteira? A sua carteira tem uma chave privada que só você tem e coisa e tal? Pois é, é o que eu estou falando. Está mal escrito esse título aqui. Na verdade, é algo muito menos sério do que isso. Na verdade, vai poder pegar as carteiras em corretoras. Isso já acontece no Brasil, já acontece nos Estados Unidos, já acontece num monte de lugar, né? Se você deixa o seu dinheiro na Binance, no mercado Bitcoin e na Mercado Pago, que, aliás, essa é a principal que eles colocaram aqui, né? Se você deixa em carteiras e empresas, isso é um problema. Por quê? Porque o governo pode, sim, tirar o seu dinheiro dali. A empresa que está guardando o seu dinheiro, ela não vai querer se envolver nessa história. O governo manda uma ordem para ela devolver os fundos daquela sua carteira, ela vai obedecer o governo, não tem o que fazer, né? Então, o que a gente ainda está fazendo é alguma coisa similar àquela circular do Banco Central aqui no Brasil. Nossa, que o lado do Banco Central no Brasil tinha mais a ver com visibilidade de fundos, saber que tem dinheiro lá, né? Mas, de qualquer forma, também permite esse tipo de coisa. Aqui no Brasil já aconteceu isso, de justiça determinar a apreensão de bens em carteiras de Bitcoin. E acontece mesmo. E se tiver na corretora, a corretora vai obedecer. Não tem nenhuma corretora que não vá obedecer. Mesmo a Binance não tem porquê ela desobedecer, mesmo estando lá no exterior, porque ela vai estar comprando uma briga que não é uma briga dela, é uma briga sua com a Receita, né? Então, no final das contas, isso é uma coisa que acontece mesmo. É por isso que eu falo para vocês da importância de você ter uma carteira na sua máquina, no seu computador, no seu celular, num hardware da sua propriedade. É importante você ter lá. Por quê? Você deixar dinheiro, deixar Bitcoin, deixar criptomoedas, seja na Binance, seja no mercado Bitcoin, seja em qualquer corretora dessas, está sempre arriscado um negócio desse tipo, né? Ah, e qual carteira que você recomenda? Olha, bitcoin.org. Vai aqui em bitcoin.org. Choose your wallet. Ele vai fazer um monte de perguntas para você. Tem em português aqui. É só mudar a língua aqui para português. Escolha a sua carteira. E aqui é bitcoin.org, tá, gente? Que é o site principal do Bitcoin. E aqui ele vai perguntar um monte de coisa. Tem um tutorial, ele vai fazer umas perguntas e aí você responde e ele vai te mostrar algumas alternativas de carteiras que podem ser boas para você, tá? Se você gosta muito de bitcoin, ter um full node é uma alternativa, é uma coisa positiva. Também você pode ter carteiras direto no seu full node. Mas é uma coisa que demanda algum conhecimento técnico, demanda espaço em disco principalmente. O que mais demanda é espaço em disco. Mas, no final das contas, é uma saída também. Mas, para a pessoa normal que vai usar só o bitcoin, não precisa ter um full node. Basta ter uma boa carteira. E aqui ele explica os itens, como é que você quer, qual sistema operacional que você usa, se você quer botar no celular, se você quer botar no computador, não sei o que lá, carteira física, que são aquelas hard wallets. Se não está na sua mão, se você não está com a chave privada com você, não é seu. Se está na Binance, se está na Mercado Pago, se está onde quer que seja, é da empresa. E aí pode ser confiscado pelo governo. Estão falando justamente dessas carteiras que tem lá, que é a BIMO, a UALA, deve ser carteiras lá da Argentina. E é Mercado Pago, que também tem aqui no Brasil. Mercado Pago é do Mercado Livre. Você sabe, o Mercado Livre é uma empresa da Argentina, uma multinacional da Argentina, muito forte aqui no Brasil. Mas o Mercado Pago, no final das contas, ele é justamente esse braço de pagamentos do Mercado Livre e inclui, entre outras coisas, criptomoedas. Você pode ter criptomoedas lá no Mercado Pago. Não tem nada de errado você comprar e vender, ou deixar até um trocadinho lá para comprar uma coisa ou outra rapidinho. Isso não tem problema. Só toma cuidado com o principal das suas reservas. Não deixar nunca nessas corretoras, porque lá vai estar sempre as vistas do governo. Ou também de problemas técnicos nas corretoras. Não é... Já aconteceu mais de uma vez de terem corretoras que perdem os fundos, que são hackeadas, que têm problemas. Você pode ser hackeado? Pode. Pode ser hackeado também. Então você também tem que tomar cuidado na hora de botar a sua carteira, manter num ambiente seguro, num computador seguro e coisa e tal. Mas a verdade é que essas corretoras são muito mais visadas por atacantes, porque, lógico, tem um volume de bitcoins muito maior. Se você é como eu, você tem ali uns satoshinhos guardados. O cara ou hacker vai ter que suar a camisa para invadir a sua máquina e, se invadir, vai roubar a satoshinha. Então é muito melhor ele concentrar esforço em corretora. E aí, quando consegue hackear uma corretora, a coisa é bem mais séria. Muita gente perde dinheiro. Enfim, então, no final das contas, a Argentina está fazendo algo aqui que eles deram a entender que vai pegar direto da sua carteira. Não, da sua carteira não tem como pegar, gente. Se está na sua carteira, está seguro. O problema todo é esse. Se você precisar um dia transformar esse dinheiro em papel moeda, em dinheiro estatal, vai ter que passar por um banco do Estado. E aí o Estado pode te pegar também nessa passagem pelo banco estatal. Isso é um problema, que é um problema temporário, como eu falei. É só enquanto as transações não acontecem naturalmente em Bitcoin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.